Olá, boa tarde. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, deu parecer favorável à cassação da governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Quem tem os detalhes desse parecer da PGR é o repórter Tiago Nolasco. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na avaliação da Procuradoria-Geral da República, Rosiana Sarney, que disputou a reeleição em 2010, firmou convênios no período eleitoral, com claro objetivo de ganhar votos e para prejudicar as campanhas dos adversários políticos. Além disso, teria distribuído bens através de programas sociais não previstos. O parecer da PGR será analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde a governadora Rosiana Sarney e o vice respondem a processo por supostos abusos de poder econômico e político. Na ação, a defesa da governadora alega que não foram firmados convênios no período eleitoral e que o programa de distribuição de casas populares estava previsto no orçamento do Estado desde o ano anterior. Fred. Obrigado, Tiago Nolasco.